Não temos tempo de temer a morte Esse dia marca o fim da nossa juventude, da nossa vida. Casamento com a Lua sempre termina em tragédia. Não se importa de casar comigo até que a morte me separe. Silvio me salvou de virar minhas tias, minha mãe. A gente tem que se contentar com as sogras. O enterro do Ciro é agora. Tenho certeza que nunca é ele. Quem será o próximo? Álvaro, Álvaro! Não sabe o que é ver uma amiga sua num cachorro? Ninguém se acostuma a viver sozinho. Amor platônico, isso é a pior coisa que existe. Eu não vou mudar de ideia! Quem é vivo sempre aparece. Cadê teus amigos? Que você queira? Que você seja homem! Você já pensou que sua vida pode estar só começando agora? Eu achei que fosse mentira. O amor... E é um negócio violento. Atenção ao dobrar uma estina, uma alegria. Atenção, menina. Atenção, tudo perigoso. Tudo é divino maravilhoso. E você, resolveu seu problema de ereção? Atenção para o refrão! Preciso estar atento e forte. Vê se não enlouquece. Isso eu não posso prometer. Não temos tempo de temer a morte. Só se vive uma vez, Mario. Vida o caminho, menina. Não temos tempo de temer a morte. Preciso estar atento e forte. Preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte.